Um homem foi preso, acusado de estupro, no bairro de Seu Arco Verde, esse rapaz aí, na zona sul de Teresina. Ele não estava mais em flagrante, disse que era mentira a história. Só que quando a polícia foi lá pegar o depoimento dele, descobriu que já tinha um mandado de prisão contra ele, não por estupro, mas por tráfico de drogas. Ficou preso, não foi, Sérgio Olom? Os detalhes do caso encontram-se sob segredo de justiça. O suspeito, ao vir prestar depoimento na central de flagrantes, foi constatado de que, na verdade, ele já respondia por outro crime, o de tráfico de drogas. E por aqui mesmo, ele ficou. Estava sendo investigado pelo crime de estupro, conduzimos ele até a delegacia do Grande Seu, da DP da Mulher, e verificamos que existia um mandado de prisão também, em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A vítima confirmou que ocorreu o estupro, e a vítima de iniciais RSM, 26 anos, e ele foi submetido a interrogatório pelo crime de estupro. E, como eu lhe falei, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.